Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês, vamos fazer uma fazenda de pedra, resina e madeira. Eu estou começando aqui, vou fazer uma placa aqui nesse listal de Greylocks, faz um tamanho razoável, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois vocês vão cavar o mais fundo possível. Aqui em volta, vamos começar a cavar aqui, eu tenho que fazer a fazenda lá em trás, e é bom que eu preciso de pedra também depois, então vamos fazer reta. Vou fazer reta, e eu cheguei na pedra também, mas a pedra vai ser bom, vamos fazer uma base baixo da pedra. Tem que cavar o máximo que quiser, tem que cavar a reta, né pessoal, tem que cavar a reta, porque é fazer um quadrado perfeito, pessoal. A hora de ter pedra, que eu vou fazer, eu vou fazer de pedra também, é bom que eu vou fazer de pedra também, é bom que eu vou fazer de pedra. Então, tá ligado? Tem que pegar essa pedra aqui, depois entra para ligar. Tá ligado? Tem que pegar essa pedra aqui dentro do Getro. Eu estou precisando de pedra mesmo, que eu estou precisando de faze. Tá bom que eu tenho mais pedra ainda. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vai ter que ser um portal, para me carregar essas pedras aqui. Não, não, agora não. Mas como eu vou precisar de pedra, então está tudo bem. Deixa eu ver ali, ok. Ok. Respite. Apolo. Apolo, apolo. Apolo, apolo. Apolo. Acesse. F��ando. Acesse. Acesse, chegamos. Vamos virar. ó 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 a dica para vocês galera em vez de cavar de cima para baixo é só cavar o ponto máximo que vocês puderem o terreno e depois acertar bem aqui ó na quina ele cava com uma picaretada a base inteira só não ganha tanta pedra mas vou fazer uma fazenda de pedra também né então agora não vai ter problema mais um aqui para acertar e vamos lá vamos virar para o outro lado E aí quebrou a picareta para quebrou a picareta aqui pessoal a placa de madeira é para ele parar e de nascer nessa árvore aqui ó porque esse aqui vai ser a nossa fazenda é uma coisa que eu coloquei a placa não expliquei mas a placa de madeira eles só podem nascer no terreno você colocar a placa para de nascer mas depois nós vamos consertar e vamos fazer ok pessoal vamos pular aqui no tempo e e depois e voltando aqui para depois que arrumar minha mesa o cara que eu tenho que falar na base demoração da volta já volta já volta já volta ok pessoal estamos volto aqui eu consertei a marreta e eu coloquei um portal aqui ó embaixo como vocês podem ver lá para ser mais fácil para voltar para a base e consertar a marreta então agora nós podemos continuar acabando aqui ó e aí 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 eu acho mais um bom então tá que eu já não posso pegar e aí eu vou ter que limpar essa pedra daqui Ok Ok I'm making another bite Ok 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 I went away I went away Ok 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 eu quero dar uma cortada aqui, vou ter que subir lá, vou ter que limpar um pouco primeiro aqui ó, se vocês quiserem deixar aqui a parede reta, não cortem aqui no meio, cortem aqui, viram na quina, sentem na quina, porque aí vai tirar uma lástica e vai sempre deixar a parede reta, eu quero manter a parede reta, eu vou mirar na quina, vai tirar a lástica para dentro e vai deixar sempre a parede reta, deixa ficar mais placado porque eles não podem subir não, eles não podem subir, e eu posso subir né, porque eu vou minha estamina e vou subindo como eles estão lá em cima, deixa eu descansar, aqui eu vou, eu quero limpar essa parte aqui ó, então eu vou virar aqui na quina também ó, eu vou levando galera, eu vou limpar aqui e voltando aqui quando já estiver tudo limpadinho vamos lá, vamos lá, vamos lá ok pessoal, estando de volta aqui, eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver eu acabei de limpar lá embaixo, coloquei essas paredes, o sol aqui ó, duas camadas de pedra no chão, para ficar alto, aí os bichos não poderem escapar, porque eles não pulam né, coloquei aqui umas pedras aí na parede só para ficar mais bonitinho aqui, para não ficar tão ruim aqui eu coloquei as minhas, ah, a tampa não, isso aqui, vou colocar, vou mostrar para vocês gastar as pedras aqui, quase tudo que eu falei gastar, coloquei essa aqui ó, a roxa, a lareira gigante de pedra em volta da pilastra, onde vão nascer os bichos ali ó aí eles vão nascer aqui e vão cair aqui no fogo, aí eles não podem pular e vão continuar morrendo definitivamente e aqui eu só preciso farmar, aqui eu coloquei aqui ó, como eu fiz para mim anteriormente aqui eles não pulam, aqui eu coloquei um portão, aí eles não entraram, ou se alguma coisa acontecer coloquei alguns baúls aqui para colocar a resina, a pedra, o olho e a madeira que vai cair e um portal para conectar com a minha base, aquilo e debaixo da pedra, porque aí não tem ninguém para atacar a minha base aqui ó, aqui é uma pedra, comum do terreno foi até só a gente ter achado essa pedra aqui, porque essa base vem aqui embaixo da pedra, ou seja, está esquiterrânea então não vai dar em nada eu só venho aqui, me coloco deixa eu pegar uma madeira, deixa eu colocar madeira ali também, porque eu não coloquei madeira em minha toda eu tenho que encher aqui tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo deixa eu colocar na madeira aqui deixa eu colocar na madeira aqui não tem madeira ok, vamos lá na base, pegar madeira e depois vamos ligar a fazenda deixa eu chegar na base eu preciso de madeira, eu acho que eu preciso de um sem madeira deixa eu pegar uma madeira aqui ó, como eu posso reportar com madeira e pedra vai ser bem, bem, bem fácil deixa eu ver se é vou pegar a madeira vou pegar uma madeira vou pegar uma madeira comum eu vou levar pô, não estou cheio, mas deixa eu guardar umas pedras aqui eu já tenho pedra, mas como eu tenho que acabar meu castelo eu preciso de mais pedra né pessoal então pedra eu não quero mais vou pegar mais polu vou te guardar aqui vou te guardar aqui para criar vou te guardar cremente se eu tiver cremente se eu tiver cremente se eu não tem resíduo te guardar meu card eu me levei mas não preciso pô pô, não preciso agora vou te levar 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 aqui vou te levar já levo eu vou levar 100 100 eu acho que é a opção de 100 deixa eu guardar deixa eu guardar só por aí só por aí nada é pesado hein ok vamos levar a madeira e vamos ativar a fazenda de madeira para ver funcionou ele é bom ele é bom para lá também tem um pessoal que me está acabando tá perfeito 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 deixa eu colocar mais madeira aqui vixe vixe deixa eu colocar mais madeira aqui vixe 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 vou te colocar mais vixe não vai dar tá vou te colocar o topo na outra então vai dar vixe 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 e deixa eu tomar aí na verdade eu preciso de 10 madeira porque eu tenho que fazer minha mesa de novo né para destruir esse negócio aqui o ground is shaking why ah é porque os ogres eles estão me atacando aqui na minha base ah cadê os ogres e os ogres é um jogo me atacar aqui ó se eu vim cá e aí Ah, não é seguro, não é pra atacar aqui não, se quiseram. O senhor, onde tu tá? Tu pode destruir isso aí, velho. É o que eu quero mesmo, eu quero destruir a base aí. Aqui, ó, nem o ovo não pega a base aqui, ó. O que que ele vai fazer? Nada, né? Eu posso só sentar. E o máximo que ele consegue, provavelmente vai ter aquela pedrinha ali, ó. Que legal. Eu posso, vai, 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 vai. Ou, só, paga lá. Certo, deixa eu pegar eles, não tem que tirar. Certo, não, para, para ver, para ver. Ai lá, ai lá Olha só e aí a sua para né é o gringo da mãe eu já tá cá não está muito não está muito perigoso eu peguei umas pedras que eu vou dar tudo obrigado obrigado não conseguiu não conseguiu não conseguiu não consegue não consegue o importante tá aqui e aí ele quebrou meu quebrou meu portão filha da mãe o outro miserável o outro miserável o outro miserável e aí 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 então agora nós podemos pelo menos ela Ligar a nossa favela Olha, vamos ver Vixe, começa a aparecer aí Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o coitado, olha Olha lá, olha que legal Aí eles continuam caindo, vai continuar caindo Deixa eu desligar o louco ali também Porque senão eles vão ficar parecendo aí E subindo lá, né Deixa ele cair no fogo Pronto, dentro é só A planta lá Deixa eu pegar na madeira aqui de novo Olha lá Olha o coitado Não sabe o que faz E aí, como é que tá? Deixa eu subir ali pra nós vermos Acontecer E depois que aconteceu Sobe Olha lá, deixa eles nascerem E deixa Cadê, cadê? Olha lá Tá no fogo, coitado E morreu E aqui, se vocês quiserem proteger Pelo menos a base aqui Eu só posso fazer alguma coisa É só aumentar a barreira aqui de pedra Pra fazer assim Pra não precisar Pros outros, por exemplo O ovo sempre pra atacar de novo Se vocês tiverem pele insuficiente Eu acho que eu tenho É só construir aqui a barreira de mim Pra eles não poderem chegar perto Pra eles não poderem chegar perto Pente da barra da Da barra Da barra? Então vou colocar mais um aqui Vou colocar mais um aqui Vou colocar mais um aqui Olha lá, olha lá Só descer Pego uma pedrinha Olha lá Olha só Pego até . Vou colocar mais uma pedrinha Vou pegar mais pedrinha Vou pegar mais pedra Vou pegar mais pedra Vou pegar mais pedra O e aqui, olha É bom que você Pesqueva Pega com esse mestre Para Para Pessoal É só isso daí Espero que gostem do vídeo Se inscreva no canal Dá um like Deixe de joinha aí E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Vê, 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 vou sentar aqui, tá quentinho. E fui!